Salmo 53 Corrupção e Salvação Salmo 14 Poesia de Davi ao regente do coro para instrumentos de cordas Os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância, todos são corruptos e cometem injustiças horríveis, não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta, será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e além de tudo não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar de novo. O que é que você acha 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 que você O que é isso?